Programa Estilo AP por Anderson Pinheiro. Oferecimento. Magazine Luiza. Tudo o que você imagina tem no Magalu. Grelha de Fogo. Churrascaria Gourmet em Franca. Via Sol Energia Solar. Soluções em geração e economia de energia. Olá meus amigos de Franca da região e todo o Brasil. Entra no ar a partir de agora mais um programa Estilo AP por Anderson Pinheiro aqui pela nossa TV Franca e também pelo nosso canal oficial no YouTube. E vamos começando aqui diretamente do Hospital do Câncer de Franca onde vamos fazer um convite muito especial para vocês. Pois está chegando a terceira edição do Night Room. A única corrida de rua que acontece em nossa cidade em prol do Hospital do Câncer de Franca. E no nosso programa dessa semana tem muito mais, por isso não saia daí. E vamos começando o nosso programa dessa semana aqui diretamente do Hospital do Câncer de Franca. Ao meu lado está o Márcio Souza da ACO Franca para fazer um convite super bacana aí para todos vocês. mas trata-se da terceira edição do Night Room, a única corrida noturna que acontece em Franca. E é claro, eu convidei o Márcio para explicar um melhor para a gente como que é esse evento e quando ele vai acontecer. Obrigado pela oportunidade, Anderson. Esse é o terceiro ano, como você disse, é a terceira versão da Night Room. Nós começamos lá em 2018, fizemos 2018, 2019. Depois, por conta da pandemia, ficamos sem fazer 2020, 2021 e 2022. E agora voltando com a terceira Night Room, uma parceria entre o Hospital do Câncer de Franca, a Unesp de Franca e a ACO Franca. Então o evento é totalmente beneficente, a arrecadação é em prol do Hospital do Câncer de Franca, assim como foi em 2018, foi em 2019. E assim, ao final do evento, na verdade, a gente não repassa o dinheiro, o lucro, né? Que o objetivo é ter um lucro na corrida, mas a gente adquire um equipamento, um equipamento que o hospital está precisando para servir a comunidade como um todo. Como em 2019. Isso, isso. Olha, 2019, é sempre bom falar de 2019, porque a corrida foi no segundo semestre e nós tivemos uma arrecadação lá, até foi até não muito alta, deu 15 mil reais de lucro e com esse dinheiro nós ajudamos na aquisição de um respirador pulmonar. O que que aconteceu? Não, logo em março. Em março, com a Covid, esse respirador não foi útil só para o Hospital do Câncer, aí ele foi usado para toda a comunidade. Certo, Março. E como funciona essa corrida? Parece que é 5 e 10K. 5 e 10K para o pessoal que já corre. Mas para quem não corre e quer colaborar, quer participar, quer ter uma experiência de estar ali nesse momento, tem a caminhada de 3K. Então pode fazer a inscrição também na caminhada de 3K, que vai estar ali participando, vendo os corredores de ponta, porque tem muita gente de fora que participa. Nós temos aí mais de 20 cidades já com inscrições feitas que vão participar. Então vem corredores bons aí para disputar os 5 e 10K, até porque tem uma premiaçãozinha, né? É isso que eu ia te perguntar. Vai rolar até premiação. Dá para adiantar para a gente aqui? É, não é uma premiação assim que vai tornar o indivíduo rico, né? Por participação. Por participação. Então sempre para você ver, no 5 e 10K, tanto no masculino quanto no feminino, tem um prêmio para o primeiro colocado de 600 reais. E daí cai um pouquinho para o segundo, terceiro, quarto e quinto colocado. Mas a gente que participa de corrida de rua desde 2015, a gente sabe que 99% dos que correm não é para ganhar o prêmio, né? É para se desafiar, para ter saúde. Hoje a pessoa fez aí 35 quilômetros em 30 minutos. Na próxima prova ele quer fazer em 29. O campeão vai fazer em 14. Mas é um desafio pessoal de cada um, de estar ali participando, de estar se desafiando. Mesmo aquele último. O que chega em último a gente fala, tem que dar os parabéns, porque ele saiu do sofá e foi lá correr. O outro ficou em casa, então ele não foi o último, né? Mas e o percurso? É um percurso muito fácil, né? Ele sai de dentro aqui do campus da Unesp, aí saindo na frente da Unesp, que é da Avenida Eufrácia Monteiro, vai até no Nova Franca, retorna, vem até aqui na Presidente Vargas e volta no campus da Unesp. Esse percurso dá 5. Aí o pessoal que vai fazer 10 quilômetros dá a volta duas vezes. Certo. E a inscrição pode ser feita como e onde? Nós temos duas possibilidades, né? Quem é aqui de Franca pode ir lá na Street Sport, no shopping do calçado aqui de Franca. E quem quiser fazer pela internet, faz pelo site da Night to Run mesmo. Foi criado o site da Night to Run. O www.nightorunfranca.com.br. E lá, aí vai ter uma taxinha, tem os kits, não é? É, tem o valor. Porque a corrida, nós temos os patrocinadores, tem a participação da Unesp, temos um patrocinador mais, que é o Santa Casa Mais, né? Mas além disso, a gente tem o valor da inscrição. Porque aqui a gente busca, ao final, é lógico, esse lucro também para o Hospital do Câncer. É correr por uma causa, né? Pela causa própria de ter mais saúde e também pela causa do Hospital do Câncer. Isso aí vai sim pagar uma taxinha, mas também ele vai levar para casa a camiseta, a sacochila, um squeeze. Na hora lá tem água, tem isotônico, tem frutas. Então é bem legal. Quem nunca participou, vai lá participar, ou correndo, ou caminhando, ou simplesmente assistindo, que vai gostar. Que bom. E a corrida vai acontecer dia 20 de maio, é isso? Isso, é no dia 20 de maio. A gente está com as inscrições abertas já pelo site ou lá na street, né? Aí dia 19 e dia 20, a gente faz a entrega do kit aos inscritos, né? Mas o pessoal tem que correr, porque assim, o objetivo é atingir os mil inscritos, né? Aí chega no mil, para, porque também os kits, toda a estrutura é para mil corredores. Eu tenho certeza que nós vamos bater essa meta, pessoal, que está nos assistindo. Olha, todos podem participar, todos de Franca e região estão convidados, então, para a terceira edição do Night Run. Não é isso? É isso, né? E é muito importante todo mundo ajudar. O Hospital do Câncer, que a gente está aqui em frente, tem 21 anos, atende mais de 20 mil pessoas por ano, mais de 40 mil procedimentos ao ano, entre procedimentos, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, consultas, né? E não atende só Franca, atende mais de 20 municípios na nossa região, para uma população de 750 mil habitantes. Então, é importante, não só a Franca ajudar, o pessoal que está ouvindo também da região, vem participar aqui com a gente da terceira Night Run. O Hospital do Câncer é uma benção, viu, Marcos? Então, se não tivesse o Hospital do Câncer aqui, não é como eu queria fazer. Então, a gente tem que preservar, tem que valorizar. A gente ouve muito, né, falar do Hospital do Câncer de Barretos, que é ótimo, atende muita gente, é de excelência, mas a gente tem que valorizar também o que é nosso, a população de Franca e a população da região precisa muito do Hospital do Câncer e que ele continue sempre melhorando, aprimorando, né, para a gente ter esse atendimento aqui. Prazer em falar com você. Prazer todo meu e obrigado pelo apoio. Agora a gente chega aos mil inscritos, se Deus quiser. Ah, vai chegar. Fica o convite, então, para vocês. E o Dia das Mães vem chegando por aí. Que tal presentear a sua mamãe com o Boticário? Por isso nós estamos aqui com a Camila. Hoje já vamos dar algumas dicas, não é? Isso mesmo. Os dois últimos lançamentos aí do ano, Lili Lumiere, que é um dos queridinhos já com poder de hidratação, também juntamente com o seu creme acetinado, e a prolonga ainda mais, né, de 8 a 10 horas de fixação na sua pele. Juntamente com a releitura de Florata Red, que é o Red Blossom. Então, pra você utilizar mais no seu dia a dia, um floral mais delicado também. Na verdade, os kits e as opções de presentes aí, para a mamãe, começa a chegar tudo a partir de agora, em todas as lojas. Isso mesmo. E pra você também, que gosta de montar o seu kit, com linhas de skincare, hidratantes, sabonetes, maquiagem, você também pode fazer, montar de acordo com os itens que a sua mãe já utiliza. E as embalagens para presente são incríveis. E é claro, não podemos deixar de lembrar vocês sobre Botic Promo. Isso mesmo. Pra vocês, homens que adoram o The Blend, nós temos o The Blend Cardamom. Uma fragrância também, já uma de parfum. A fixação fica por mais tempo, mas uma fragrância um pouco mais leve. E também temos algumas linhas de Malbec nessa super promoção. Então, fica a dica aí pra vocês. Dia das Mães tem que ser com o Boticário, não é isso, Camila? Com certeza. Corra pra cá. É isso aí. Estou aqui no Bitkin Maribá, mais uma vez ao meu lado, está meu amigo Roberto, pra dizer o seguinte, enquanto a feijoada do Pinheiro não chega, nada melhor que curtir a feijoada do Bitkin, que está sendo servida agora, todos os domingos, não é isso, Roberto? Isso aí, é um pedido já de muitas pessoas, de muitos clientes, né? Sempre falaram, gente, mas o Bitkin tem a cara de uma feijoada num domingo, né? É verdade. E aí a gente pensou, pensou, né? E acabou fazendo, né? Estava por uma questão de montagem de equipe e tudo mais, protelando, mas agora deu certo. E a gente fez, tem a feijoada normal, tradicional, né? Que é uma delícia, feijão preto, que todo mundo conhece. E como a gente tem a pegada Maribá, a gente tem a feijoada do mar, né? Achei incrível isso, Roberto. Isso, é surpreendente. Então ela é com feijão branco, né? Então tem marisco, tem camarão, tem lula e lombo de cação. É uma delícia. Então todos os domingos vão ter a tradicional e a feijoada de frutos do mar. E parece que tem uns acompanhamentos, não é? Isso, aí vai ter uma pista aí, você se serve à vontade. Então tem salada, tem alguns outros petistas, vai ter pururuca, couve, né? Todos os acompanhamentos aí da feijoada. E lembrando, o principal acompanhamento, o samba da melhor qualidade, né? Inclusive eu gostei do preço, Roberto. É isso aí, R$ 49,90, né? Tá um preço super legal. E come à vontade do meio-dia até as 3h30. Aí como a gente continua, após as 3h30 a gente encerra a pista. E volta o funcionamento normal. E à noite tem o forrozinho, né? Do domingo. Entendi. E inclusive nesse valor tá incluído o couvert. Isso, o samba que rola durante a feijoada já tá incluso nos R$ 49,90. Mas olha, feijoada aqui no Bitkin somente aos domingos. Mas tem mais novidade pra vocês, não é, Roberto? Isso. Nessa mesma pegada de comer à vontade, né? Uma boa comida aí à vontade. A gente tá fazendo o rodízio da quinta-feira, né? Rodízio de comida de boteco e frutos do mar, que é a pegada maribar mais uma vez, né? Então não pode faltar. O melhor da comida de boteco é o melhor de frutos do mar, de peixes, né? Em geral. Então toda quinta-feira também é isso aí. Com música ao vivo. Não esquecendo que temos música aqui de quarta-feira a domingo, todos os dias. De diversos ritmos pra agradar a todos. E também vem por aí um evento, uma noite do bem. Como que podemos comunicar isso pro pessoal? É a nossa terça maribar e bem, né? Que é uma terça por mês, por enquanto, né? A gente tá fazendo... Vai ajudar uma instituição séria aqui da nossa cidade. A gente vai começar ajudando o Yansa, né? E que vai ser nada mais do que um bingo. E a gente vai... O prêmio do bingo vai ser vouchers de consumo no bar. Então a gente vai estar doando os vouchers como prêmio. Então vai ser cada vez maiores. As rodadas vão aumentando o prêmio de voucher pra consumo no Bitkin. Então quem é cliente, quem já gosta, participa do bingo, ajuda e ganha consumo pra frequentar aqui e gastar aqui com a gente. E toda a renda das cartelas vendidas com bingo vai ser destinada pra instituição. Roberto, temos data dessa primeira terça-feira ou ainda não? Sim, dia 25 de abril, né? Nós vamos ter nosso primeiro bingo aí pra ajudar uma instituição aí da nossa cidade. É isso aí. Então dia 25, como o Roberto disse, vai ser em prol do Yansa, que ajuda aí os pacientes carentes com câncer em Franca. Aproveitando, um grande abraço pra Eliane, que é a presidente da instituição e todos os colaboradores. E é claro, em nome do Bitkin, em meu nome, eu aguardo todos vocês por aqui. Vamos participar, vamos curtir esse bingo que eu tenho certeza que vai ser uma noite muito agradável. E o Bitkin com certeza também está fazendo isso com o maior carinho, não é, Roberto? Lógico, é o que a gente quer ajudar, a gente queria ajudar muito mais, mas é o que a gente está ao nosso alcance. A ideia às vezes é manter toda terça, então cada terça é uma instituição séria da nossa cidade, né? Então vamos começar isso primeiro com o pé direito e vamos ajudar. É isso aí. E em breve vão ter muitas outras instituições por aqui que vão participar dessa grande festa da solidariedade com o Bitkin. Roberto, obrigado mais uma vez e lembrando que a casa sempre está aberta de quarta-feira a domingo, né? Isso aí. Bem, quem não conhece, quem conhece, toca pra cá. Obrigado. Eu que agradeço. É o Bitkin Maribar. Obrigado. E o Banco de Leite Humano da nossa Santa Casa de Franca está celebrando 18 anos. E é claro, eu estou aqui, fiz questão de vir até aqui pra falar com a Edilene Pessoani Souza, ela que é enfermeira e responsável técnica pelo Banco de Leite, pra que você conte um pouquinho do Banco de Leite. O Banco de Leite, né, a gente está fazendo a maior idade que a gente fala, 18 aninhos, né? 18 anos ajudando os nossos prematuros internados aqui na Santa Casa, 18 anos apoiando, incentivando o aleitamento materno. É muito gratificante pra gente contar um pouquinho dessa história, né? E saber que ele foi responsável por salvar tantas vidas. Certo. E isso que eu queria que você falasse, como que funciona, como é, como você recebe pessoas aqui diariamente? O Banco de Leite, ele é aberto à população, né? É o nosso objetivo primordial, é apoiar o aleitamento materno, incentivar o aleitamento materno e, em seguida, vêm as doações. Porque aí as mães veem a necessidade do nosso Banco de Leite e a gente precisa dessas doações por causa dos nossos prematuros internados. Então, esse dia a dia do Banco de Leite, atendendo a população, apoiando, incentivando o aleitamento materno, a gente consegue ter as nossas doações. Certo. E as mulheres que, de repente, estão nos assistindo e quiser doar, como faz? Pode estar procurando o nosso Banco de Leite, né? Está vindo aqui pessoalmente ou ligando no telefone 3711-4121. Nós vamos estar orientando, passando todo o passo a passo, o protocolo de como fazer a doação para os nossos prematuros. Certo. E lembrando que o Banco de Leite fica aqui dentro da Santa Casa de Franca mesmo, no centro da cidade. Isso. No centro da cidade, na rua, na Praça Dom Pedro. Vai chegar na portaria central, vai falar para as meninas, ó, eu quero vir no Banco de Leite. Vai fazer uma fichinha de atendimento e vai entrar. Não tem horário, não tem agendamento. A gente está aqui para atender vocês. Certo. E, aliás, o Banco de Leite conta aí com uma equipe multidisciplinar, né? Sim. A nossa equipe, ela é composta por médico, nutricionista, enfermeira, técnicas de enfermagem, uma secretária para fazer o atendimento. E a gente tem uma equipe de apoio, caso necessário, serviço social, psicologia e fonoaudióloga. E esse atendimento à população é gratuito? É gratuito. A gente não cobra nada, a gente não pode cobrar nada. Tanto é que a doação também é estritamente voluntária. A gente não dá nada em troca, não fornece nada em troca. Por isso que é tão importante o Banco de Leite. Porque a mãe, ela tem que ser voluntária mesmo. Ela tem que se dedicar tanto à amamentação como à doação. E essa doação para a gente é muito importante. Os nossos prematuras agradecem. E é por isso também, não só pelos 18 anos do Banco de Leite Humano da Santa Casa que estamos aqui, é para pedir doação também para todos vocês. Porque isso é muito importante, não é? É muito importante. A gente tem uma média de internação de 50 bebês por mês. E alguns são prematuras extremos. E essa prematuridade é uma internação muito longa, muito prolongada. E a gente sabe que um litro de leite doado, leite humano doado, a gente consegue alimentar até 10 bebês por dia. Então, a doação é muito importante. Certo. E todos juntos podemos salvar muitos bebês. Verdade. A gente conta com todas as mamães, com todos os bebês saudáveis, sadios, para que eles, juntamente com a sua mamãe, consigam nos ajudar. Certo. Bom, eu já falei isso aqui. Vou repetir novamente sobre as doações. A mamãe quiser doar, ela tem que fazer algum tipo de exame antes. É só agendar e vir direto. Como funciona? Quando a mamãe vem com o intuito de doação, a gente faz uma ficha de cadastro. E, juntamente, a gente já colhe alguns exames para ver se ela tem algumas doenças que passam pelo leite materno. Porque a gente tem algumas doenças que a mãe pode amamentar o seu bebê, mas ela não pode doar. Então, por exemplo, hepatite B, hepatite C, o HIV, VDRL, que é a sífilis. Então, algumas doenças, a mãe pode amamentar, pode continuar amamentando normalmente. Mas, para a doação, aí a gente não consegue. Por isso que a gente precisa fazer essa triagem. É isso aí. Então, fica aí. Meus parabéns a toda a equipe multidisciplinar, todos os colaboradores, que fazem parte do Banco Humano de Leite aqui da Santa Casa de Franca, pelos 18 anos. E mais informações, o telefone está aqui na tela. Você, mamãe, que também quiser fazer sua doação, é só entrar em contato através desse telefone e agendar um horário e vir direto aqui na nossa Santa Casa. Dilene, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de estar falando um pouquinho do Banco de Leite, dessa importância desse trabalho. Eu gostaria também de agradecer a minha equipe técnica de enfermagem, que é uma equipe excelente, é uma equipe especializada. E todo o trabalho de 18 anos, 90% foi por causa delas. Elas estão aqui para ajudar todas as mamães. Aliás, tem uma homenagem para você e toda a equipe, lá hoje, que eu postei a matéria no site estiloap.com.br. Depois você olha lá e o pessoal que nos acompanha, com certeza, viram a matéria. Parabéns, viu? Obrigada. Eu que agradeço. E vocês estão convidados para vir sempre que quiser. Muito obrigada. Você aí, que tal degustar e se deliciar com o melhor japa de Franca e região? Essa semana, nós estamos aqui na Unidade 2 do Daniel Sun Prime, que fica na Avenida Rio Amazonas, no Residencial Amazonas, de frente ao Franca Shopping. E, claro, temos muitas dicas para vocês. Então, venha comigo. E a casa por aqui está lotada. Como sempre, ao meu lado está o gerente, o Peterson. Qual seria o segredo, Cris? Todos estão optando aí pelo rodízio completo. Será que o segredo seria a quantidade, a variedade que o rodízio oferece? Isso mesmo, Anderson. Nosso rodízio completo é o mais completo da região. São mais de 200 opções inclusas nesse rodízio. Tem opções para vegetariano, vegano, pratos quentes. Sushis autorais. Sushis autorais, Daniel Sun, que você só encontra aqui na Pedra de Sal, azeite trufado com caviar. Então, tem um leque de opção bem bacana para toda a família. Não, e é um prato mais saboroso que o outro. E além dos tepãs, dos quentinhos, das coisas que o pessoal sabe. A gente tem as chapinhas de filé mignon, picanha, anchova, chinés, shiitake, uma variedade de pratos quentes, rolinhos, yakisobra, frango. É um leque incrível. E para quem não sabe, bom citar aqui, que também, como o Peterson disse, que temos filé mignon e picanha, que faz parte do rodízio completo, que é realmente um sucesso. E olha, não tem quem não goste, né? Impossível não gostar, impossível chegar e comer e não agradar. São bastante opções. Tem que vir umas 10 vezes para conseguir comer o cardápio inteiro. Com certeza. E olha, temos ainda opções em combos. Sim, a gente tem combinados a partir de R$ 49,99 para entrega ou retirada, que a gente tem bastante opção, que está saindo bastante. Incrível. Certo, Peterson. E é bom sempre lembrar que a casa sempre está recebendo todos aí com o maior carinho. Temos espaço kids aqui para criançada, não é? Sim, tem a opção do espaço kids. Quem quiser fazer a reserva, pode escolher o local que quer, mais próximo do sushi, mais próximo da entrada. Todo mundo vai estar aqui para dar a lâmpada. E a qualidade do alimento? Sim. A gente tem nutricionista da casa, própria da casa, câmera fria, câmera de congelado. Tudo está tirado temperatura diariamente, tirado a amostra diariamente, para que você tenha segurança de chegar aqui e não só comer uma comida boa, com a melhor qualidade possível. Na verdade, gente, é o melhor de restaurante, da gastronomia japonesa, de Franca e toda a nossa região. Então, fica aí com o convite para vocês. Vim para o TVA, Daniel Sampraim, aqui no Residencial Amazonas, dias e horários de funcionamento. Bom, nossa unidade funciona de quarta a segunda-feira, para almoço das 11h às 15h e jantar das 18h às 23h. No almoço também tem o delivery, entrega retirada, então pode se esbaldar. Legal, você falou em almoço, eu lembrei aqui que a outra unidade, Daniel Sampraim, drive-thru, o mês está à venda agora para almoço. Aquele almoço rápido, prático, você passa lá e em até 5 minutos, o seu combinado ali fica prontinho para você. E lembrando que são 3 unidades em Franca, tem Ituberaba, Orlândia e Ribeirão Preto. Peterson, obrigado por me receber aqui mais uma vez. Eu que agradeço, Anderson, espero todos aqui no Daniel Sampraim, o melhor da comida japonesa. Chegou o nosso momento, MediClean, assessorinha em medicina e segurança do trabalho. Ao meu lado está minha amiga diretora Noidi, para mais uma semana passando informações para todos. Sempre um prazer estar com você e sua equipe. Informações é que não faltam, não é? E sempre bom, não é? E sempre bom. A MediClean é muito ágil e as leis também são, não é? E isso quem tem a agradecer são os empresários também, não é, Noidi? Com certeza, aí inclui todos, empresários e funcionários, que é muito importante falar do funcionário. Porque o funcionário, ele trabalhando bem, tendo uma saúde boa, tem produtividade. Tendo produtividade, quem ganha é o empregador. Todos? Todos. Então, nossa assessoria é nesse sentido. Tá certo. E para essa semana, então, vamos lá falar com o Danilo e o que ele tem para a gente. E aqui está ele. Danilo, o que temos para essa semana? Tem muita coisa sempre, não é? Sempre bastante coisa, né? Prazer estar com você novamente, trazendo informação para nós, nossos clientes parceiros, né? A MediClean sempre inovando aí, dando um passo à frente, né? Sempre com treinamentos com os nossos amigos do E-Social, digamos assim, né? E eu vim para esclarecer algumas dúvidas, né? Fazer alguns relacionamentos entre IASO, que é o Exame 2220, os Riscos e EPIs, que é o Exame 2240, e o famoso PPP Eletrônico, né? Que se tornou aí um pesadelo, entre aspas, para muitos empresários, né? Mas não é bem assim, não. É bem tranquilo. O que acontece? O PPP Eletrônico, que surgiu em janeiro de 2023, né? Foi excluído as informações que vinham dos ASOS. Exame admissional, demissional, periódico, retorno ao trabalho. Essas informações não compõem mais o PPP. O que compõe o PPP é o relacionamento entre o 2240, que são os Riscos e os EPIs. Essas informações vão compor o PPP. Para quê? Para títulos de aposentadoria, o funcionário ser beneficiado na aposentadoria, porque ali vai constar os riscos. E, mais uma vez, não consta mais informações de IASO. Um outro ponto muito importante, o que é? Quando enviar o 2240? Que é o que vai compor o PPP. Envia-se o 2240 para um exame admissional e apenas exames de mudança de função, desde que mudam-se os riscos. Então, por exemplo, se eu sou um programador, eu vou passar para a função de contador. Vai mudar os riscos? Não. Então, não tenha necessidade de fazer um novo envio do 2240, que as empresas estão confundindo muito. Ah, mas o PPP não está atualizado, teve mudança de função. A MediClin vai analisar, não mudou os riscos. Então, quando se envia o 2240, que é o que compõe o PPP, exames admissional e mudança de função, desde que altere os riscos da função. E nós estamos aqui para auxiliar a todos, que não tem segredo, não é, Danilo? Exatamente. Eu lancei no portal da MediClin agora, que é uma dúvida de muitos empresários, que optaram por eles mesmos fazer os envios, que são os códigos do E-Social. Então, se o nosso parceiro acessar o portal da MediClin, todos os códigos que a MediClin pratica dentro da nossa clínica estão correlacionados com os códigos do E-Social. Então, até isso a MediClin fez para facilitar, mais uma vez, para os nossos clientes parceiros. Então, acesse aí, mediclinonline.com.br. Obrigado, Danilo. Eu que agradeço. Noide, lembrando as pessoas aí, mais uma vez, aos empresários, que a MediClin está aqui para assessorar, não é? Com certeza. Assessorar, dando informações com agilidade, que pede as leis. E estamos aqui, pronto para atender, ou quiser vir nas novas instalações. E no centro de Franca. No centro. Então, é sempre uma honra ter isso aqui. E caso você queira algum representante da MediClin, para explicar um pouquinho melhor de todos os serviços que a MediClin oferece, basta ligar aqui no telefone, que um representante vai até vocês, não é, Noide? Estamos à disposição, a qualquer momento e hora. Prazer em falar com você. Prazer é tudo meu. E o almoço de domingo, é claro, que é no Escambo Rural, bar e restaurante. Fica aqui na rodovia Franca Clarabal, antigo quioscão. E a casa realmente é um sucesso. E nós só temos a agradecer a todos os clientes, não é, Rony? É isso aí, Anderson. A casa é um sucesso, através de vocês. A gente vem fazendo uma coisa muito legal, uma coisa muito justa para o cliente. O cliente fica agradecido, a gente também. E cada vez a gente melhorando mais um pouco com o nosso cliente. E a comida que você serve aqui, é só elogio. Todo mundo adora os pratos. Tem para todos os gostos. Um buffet de salada farto, né? Fogão a lenha, churrasqueira, né? E sobremesa, cortesia da casa. E além da música ao vivo, todos os domingos é sagrado aqui. Todo domingo tem música. Tem um sertão, tem um pop rock. Muito bom. A gente tenta agradar a todos. E a criançada também adora essa área aberta aqui, não é, Rony? A criançada não vê a hora de chamar o pai para vir para cá. É muito bom. Tem os campos para jogar bola, tem as brincadeiras, é muito bom. Aliás, na semana passada, você fez um almoço especial aqui, de Páscoa, e também foi um sucesso, hein, Rony? Passando aqui para agradecer a todos os clientes que esteve aqui domingo passado, que foi um sucesso maravilhoso. Ovo de Páscoa para a criançada toda, um almoço muito especial. E de coração, eu quero agradecer a todos os francanos. Viram só? Então não se esqueçam, olha, almoço no Escambu Rural, todos os domingos. A partir de que horário, Rony? A partir do meio-dia. A partir do meio-dia com música ao vivo e muito mais. E para você que quiser fazer algum evento, alguma comemoração, aniversário, bodas, o que for, pode fazer aqui, não é, Rony? Estamos à disposição. É só entrar em contato que a gente tem o buffet da gente também para oferecer. Além do espaço, se consumir o meu buffet, o espaço é a cortesia. Fica a dica então para vocês, Escambu Rural, Bar e Restaurante, o contato está aqui na tela. Obrigado, Rony. Eu que agradeço e vou fazer uma correção. Falei, agradecer a todos os francanos, mas o pessoal da região também que tem vindo bastante, viu? É verdade. Então olha, o nosso abraço aqui do Escambu para todo mundo da região. E o Unifacef Centro Universitário Municipal de Franca trouxe aqui no seu espaço cultural Walter Anauate, em sua unidade 2, para proferir a palestra da paixão à profissão, uma carreira em efeitos visuais. Vitor Libardi, que está aqui ao meu lado, que é diretor técnico de iluminação digital no estúdio Digital Domain, e que tem créditos em produções cinematográficas como Vingadores, Ultimato, Viúva Negra, Mulher, Cook, entre outros. Seja bem-vindo, Vitor, e nos conte um pouquinho da sua história. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, Fulvio. Obrigado pela palavra. E eu vou falar um pouquinho sobre como surgiu essa minha paixão por efeitos especiais. Desde criança, eu sempre gostei de artes, gostei de desenhar. Mas como eu nasci, cresci no interior, uma carreira em artes não era uma coisa muito plausível. Eu tinha a vontade de aprender mais, mas eu não tinha oportunidade e não sabia nem por onde ir, vamos dizer assim. Mas minha mãe e meu pai sempre me apoiaram. Eles me colocaram em uma escola de desenho quando eu era criança. Mas só que eu não tinha disciplina para continuar desenhando, não tinha disciplina para desenvolver as minhas habilidades técnicas. E eu acabei abandonando as aulas de desenho e segui a minha vida até que quando eu cheguei na hora de fazer o vestibular, meus pais falaram para mim, Vitor, porque você não estuda publicidade e propaganda? Tem tudo a ver, você é criativo, você gosta de desenhar, eu acredito que vai ser uma coisa boa para você. No fim, eu prestei o vestibular, passei, fiz uma semana de curso, mas como em uma semana eu não tinha feito nenhum desenho, eu desisti. E meus pais tinham um pequeno comércio, eu decidi estudar administração de empresas porque eu achei que ia ser útil para ajudar eles no trabalho e seguir a minha vida. No meio do curso de administração de empresas eu recebi uma proposta para fazer um estágio no Santander, entrei no Santander, virei gerente de banco, mas eu nunca fui feliz, completamente feliz. Trabalhando em bancos, eu sempre sabia que tinha algo errado comigo e eu não sabia o que era que estava errado. Eu falei, o que está acontecendo? Eu trabalho, eu vou bem no meu trabalho, mas eu chego em casa e não estou feliz. Até que um dia eu fui convidado para trabalhar em uma empresa farmacêutica como representante e eu aceitei o trabalho imaginando que talvez fosse essa a minha carreira. E depois de um tempo eu percebi que também não era. Voltei a trabalhar em bancos, fui trabalhar no Itaú e depois de um tempo eu estava novamente infeliz, trabalhando, recebendo meu salário, estava com uma carreira boa, mas não estava 100% feliz. Foi aí que eu decidi ir embora para o Canadá, para estudar inglês, passar seis meses lá, depois outros seis meses na Europa, viajando e tentando me descobrir. Eu fui com minha esposa, passei os três primeiros meses estudando inglês, porque eu não sabia nada de inglês. Os três meses seguintes, trabalhei, trabalhei como açougueiro, desenvolvi bem o meu inglês, atendendo os clientes. E depois dos seis meses, quando a gente estava pensando em ir para a Europa, a minha mulher descobriu um curso que ela queria fazer lá em Vancouver e ela aplicou para o curso, foi aceita e a gente ficou mais um ano. Enquanto ela estudava, eu podia trabalhar e nesse meio tempo eu trabalhei em supermercados, trabalhei como representante de vendas para uma empresa canadense que vendia softwares para o Brasil, mas eu só falava português, aí eu desisti, porque eu não estava aprendendo inglês. e nesse tempo todo eu procurando o que fazer, procurando na paixão e eu tive a sorte de conhecer duas pessoas que trabalhavam na indústria cinematográfica lá em Vancouver e eles me explicaram que em Vancouver essa indústria é muito forte. Existem muitos estúdios lá, os principais estúdios de efeitos visuais do mundo estão em Vancouver e aí eu me interessei, perguntei para eles o que eles faziam. Essa minha amiga disse que ela estava trabalhando no Batman contra o Superman e aquilo lá explodiu a minha cabeça. Aí eu falei, nossa, como assim? Você está trabalhando com isso? E eu fui buscar mais informações, foi que eu descobri que existiam escolas em Vancouver que ensinavam efeitos visuais. Fiz minha inscrição, era um curso período integral, eu chegava às oito da manhã, o horário de sair era às cinco, mas eu ficava até às sete, oito. E como eu só estudava e minha mulher estava no início do trabalho dela, porque ela se formou e começou a trabalhar e o curso era muito caro, eu tinha que trabalhar lavando louça à noite. Então, eu estudava de dia, lavava a louça à noite e foi assim durante um ano. E assim que eu me formei, eu consegui um emprego, um contrato de um ano para trabalhar na empresa chamada MPC, que é uma das principais empresas de videoefeitos no mundo, eles fizeram muitos filmes, Harry Potter, fizeram também o Rei Leão, esse último Rei Leão, eles ganharam alguns Oscars e eu ganhei o contrato de um ano e eu estava muito feliz, mas depois de alguns meses eu fui demitido. E foi a primeira vez que eu fui demitido na minha vida e eu senti assim, acabou comigo. Mas eu não fui sozinho, o departamento inteiro foi demitido porque eles fecharam o departamento em Vancouver e foram para a Índia. e nesse momento eu criaram dúvidas na minha cabeça, eu estou no caminho certo, o que está acontecendo, mas eu percebi que era o que eu gostava de fazer, eu finalmente tinha achado a minha paixão, finalmente foi lá, é isso que eu gosto, é isso que eu quero fazer, eu não posso desistir, eu tenho que pagar a minha faculdade, não desisti, continuei procurando empregos, encontrei emprego em outra empresa chamada Hydraulics, que depois de, eu peguei um contrato de seis meses, depois de quatro meses também me demitiram, porque eles fecharam depois, mas aí eu já estava com a cabeça melhor, eu continuei lutando e decidi fazer outro curso para aprimorar os meus conhecimentos e para expandir um pouco minha área de atuação. Então, eu tinha feito um curso de composição, depois eu fiz o curso de iluminação. E quando eu terminei esse curso, foram seis meses, período integral, repeti a mesma história, trabalhava à noite lavando louças, estudava de manhã, quando eu terminei esse curso, eu consegui duas propostas de emprego, uma para trabalhar em um estúdio de animação, que fazia o Família Adams na época, e outra para trabalhar em um estúdio que fazia filmes, que era Digital Domain. O estúdio de animação me ofereceu um bom salário, um contrato longo, e a Digital Domain me ofereceu um estágio de três meses, pagando o salário mínimo, mas eles faziam filmes, e eu queria trabalhar com filmes. Aí eu decidi arriscar tudo de novo, fui trabalhar para o Digital Domain, fiz os três meses de estágio, e fui contratado depois por eles, e aí começou a minha trajetória nessa empresa. E há quanto tempo por lá, na Digital Domain? Quase cinco anos agora. Porque foram, como você já disse, vários cursos, mas também já ganhou prêmios, não é? Ah, sim, sim. Quando eu terminei o primeiro curso na escola, eu me dediquei muito mesmo àquele curso, eu apliquei para um concurso chamado The Rookies, que é um concurso que eles premiam estudantes recém-graduados, que apresentam o seu trabalho, a gente tem um portfólio no final do curso, a gente apresenta o portfólio, e eles escolhem, selecionam os melhores, e premiam com, às vezes, licenças de softwares, e no meu caso, eles me premiaram com uma estágio em um estúdio. Só que, na época, eu já tinha optado por fazer um outro curso, aí eu decidi não aceitar aquele estágio. Então, eu fui premiado nesse prêmio The Rookies, mas acabei não aceitando o prêmio, porque eu estava focado no que eu tinha que fazer. Eu sabia que ia demorar, eu sabia que ia ser difícil, mas eu tinha o meu foco. O Vitor é natural de Piracicaba, hoje mora lá, mora e trabalha em Vancouver, mas tem mãe que reside em Franca, e eu queria que você falasse para mim um pouquinho de quem pensa, de repente, em entrar nessa área de efeitos visuais. Olha, é uma área muito complexa, a gente tem diversos caminhos para entrar nessa indústria, depois eu vou poder explicar com mais detalhes, é muito técnico, mas a gente tem, nessa indústria você pode trabalhar em diversas frentes, vamos dizer assim, é como se fosse uma linha de produção, fazer um filme ou um comercial de TV ou uma animação, hoje em dia é tudo muito segmentado, então, para quem tem, para quem gosta, para quem tem interesse, eu recomendo pesquisar bastante sobre a indústria, entender cada passo do processo, por exemplo, o primeiro passo são as filmagens, a parte da produção, depois o que é feito com essas filmagens, a gente tem a tela verde atrás, existe uma profissão que pessoas que só atuam removendo a tela verde de trás dos atores, que é a parte de rotoscopia e pintura, aí tem um processo que é só de modelagem, então, existem as pessoas que só fazem os modelos dos personagens, dos prédios, existem pessoas que só fazem a textura, então, dependendo da sua habilidade, você pode escolher qual caminho seguir nessa indústria. Certo. Bom, e agora eu quero que você fale um pouquinho dessa apresentação hoje aqui no Unifacef, porque tem um pessoal aguardando você, que são alunos, ex-alunos do curso de publicidade, propaganda, profissionais da área e também os curiosos, para saber um pouquinho da sua história. Bom, eu vou contar um pouco da minha história, como eu contei aqui, eu vou abrir para perguntas, porque às vezes a gente conta e acaba esquecendo algum detalhe, mas eu estou muito empolgado, muito feliz de compartilhar, poder compartilhar essa minha trajetória, que é um sonho para mim viver o que eu vivo, eu nunca imaginei que eu fosse estar vivendo isso, eu sempre penso assim, nossa, se eu contasse para mim quando eu era criança que eu ia estar trabalhando nesses filmes, eu acho que ia ficar muito feliz, ia dar muitos pulsos de alegria. Você se considera realizado até esse presente momento? Sim, até o presente momento sim, lógico que eu tenho mais sonhos, eu sonho grande, eu tenho sonhos grandes, eu quero continuar prosseguindo nessa indústria, ainda tenho um caminho a perseguir, eu não sou um experto, eu não sou o melhor da área, então eu sei que tem muito espaço para progredir, para melhorar ainda. Como você recebe um convite desse hoje para estar aqui no Unifacef? Falando um pouquinho da sua história. É uma honra muito grande, a Unifacef é uma universidade conhecida no Brasil todo, e quando a Fúvia comentou comigo e fez o convite, eu aceitei na hora, não pensei duas vezes, então para mim é realmente uma honra estar aqui hoje. Seja sempre bem-vindo ao Unifacef, meu muito obrigado pela entrevista, e para quem quiser saber mais um pouquinho do trabalho do Vitor, é só entrar no LinkedIn. LinkedIn, Vitor Libardi, fique à vontade de mandar mensagem, enviar um convite para mim de conexão, e qualquer dúvida pode me contactar. Obrigado, foi um prazer em conhecê-lo. Eu que agradeço. Somos movidos pelo calor. O calor humano que une e nos conforta, nos fortalecendo rumo ao crescimento sustentável, renovável e inesgotável. Esta é a ViaSol Energia Solar, uma empresa genuinamente francana, que se inova trazendo ao mercado produtos de alta performance e ecologicamente corretos em sistemas de captação de energia solar térmica para aquecimento de água. Somente equipamentos com a classificação A no Inmetro recebem o selo Procel. É essa garantia que oferecemos aos nossos clientes de estarem colocando em seus lares produtos certificados. ViaSol, uma empresa que tem como missão proporcionar conforto e satisfação aos seus consumidores, visando tornar-se a grande referência quando o assunto é captação e geração de energia solar. ViaSol Energia Solar, aquecendo todo o Brasil. E o Fogo Vivo Steakhouse aqui no Complexo do Posto Mário Roberto é tudo de bom, por isso nós estamos aqui mais uma vez e vamos falar com o Wagner aqui para convidar você, pois a casa começa funcionando sempre a partir das terças-feiras e na terça já temos um super rodízio, não é Wagner? Isso mesmo, Anderson, tem o rodízio de boteco que está um sucesso, essa terça-feira passada nós não tínhamos lugar por causa das reservas, estava muito legal. Certo, e conta para o pessoal como funciona esse rodízio de boteco? Ele começa a partir das 19 horas, vai até as 20 horas e nós servimos vários petiscos, né? Croquete de costela, batata frita, banana empanada, banana com leite condensado, costelinha, são várias opções que nós temos. Sim, e tudo isso dá para comer à vontade por quanto, Wagner? Não dá para acreditar, mas 49,90, come das 19 até as 22 horas, se quiser. Certo, e lembrando, olha, que de terça-feira a quinta ou sexta tem chopp em dobro e caipirinha em dobro. E de terça a sexta nós temos caipirinha em dobro e chopp em dobro. O chopp é das 15 horas até as 20 horas e a caipirinha das 15 horas até as 22 horas. E ainda tem música ao vivo na terça, depois tem quarta-feira, tem na quinta um outro super rodízio também que é o de costela, gente, que é sensacional. Sensacional, costela bovina, a costela suína e costela de tambaqui. O música ao vivo também. Também, o Rogério Manisa que está tocando de terça e de quinta, está um sucesso. Certo. E lembrando também que tem música ao vivo sexta e também aos sábados. Tem os pratos executivos durante todos os dias até no domingo, não é? O prato executivo, André, a gente está de terça a sexta pela demanda, tá? E aí durante, no final de semana nós temos compartilhar, tem o parmejana que está um sucesso, o alacarte, várias opções. Olha só, e o horário de funcionamento aqui da casa? Das 11 da manhã até as 23 direto, a gente não para. Lembrando também do espaço Kids por aqui, estacionamento fácil, seguro, bem de frente aqui ao Fogo Vivo, também aqui no fundo, pode vir com a família, com as crianças, com quem você quiser. Fica aí o convite para que você venha para agirar Fogo Vivo Steakhouse aqui no Complexo do Posto Mário Roberto, estão todos convidados, não é, Wagner? Isso mesmo, então aqui para receber vocês com muito carinho. Então, vem para cá. Você aí conhece a Benevida Saúde? Se ainda não, ao meu lado está minha querida amiga Fernanda Peixoto e Castro, diretora aqui da Benevida, para contar para a gente o que a Benevida oferece e o quão bem faz na vida aí dos francantes e até muita gente da nossa região, não é, Fernanda? Isso aí, Anderson, que prazer ter você aqui no nosso prédio novo. Então, no centro da Franca. Coração de Franca, gente. E assim, a Benevida é uma clínica completa com especialidades médicas e vários tipos de exames. Dos exames mais simples aos mais complexos e a gente tem também uma variedade enorme de especialidades médicas. Temos pediatra, geriatra, cardiologista, o que você precisar, a Benevida tem para te atender. Médicos renomados e corpo clínico exclusivo. Certo. Mas, Fernanda, como que funcionam esses exames médicos? Por exemplo, a pessoa que está nos assistindo não tem um plano médico, por exemplo, mas eu preciso de um médico agora, rápido. A Benevida consegue isso? A gente consegue com maestria, Anderson. Então, assim, a pessoa, às vezes, ela quer só uma especialidade para aquele momento para resolver a vida dela. A gente tem o valor particular mais barato, não é o mesmo valor que você pagaria em um consultório médico, mas ele tem um desconto excelente. E a gente tem a opção também do nosso credenciamento próprio. Paga R$ 150,00 por ano, não é mensalidade. Por ano, R$ 150,00 por ano. Direito ao titular mais quatro pessoas. Esse valor, a gente divide no cartão de crédito em até 10 pagamentos. fazendo essa taxa de credenciamento, todas as consultas e todos os exames já tem desconto garantido. Para os nossos credenciados, consultas a partir de R$ 70,00. Nossa Senhora! Que bacana, Fernanda! E assim, né? A gente tem que frisar bastante que são consultas de qualidade. Não é aquela consulta que você vem aqui, leva uma benzida e vai embora. É tudo de qualidade. a gente está no mercado há mais de 10 anos e o nosso principal produto é trabalhar com a saúde, com segurança, com honestidade e oferecendo para o cliente tudo o que tem de melhor. Então, ele vai vir para um lugar certo que ele vai ser atendido com dignidade e com acolhimento total. Senhora Fernanda, e essas consultas, essas consultas, dá direito a retorno? Olha, a maioria dá. É sempre bom perguntar, mas a gente também informa. Olha, o retorno dentro de 15 dias, retorno dentro de 30 dias ou essa consulta não tem retorno. Mas, qualquer dúvida, é só perguntar que a gente esclarece. A gente trabalha com muita transparência, viu, Anderson? Isso é muito bom, isso é muito certo. Tanto é que a Benevida está aí há 10 anos no mercado e é referência na cidade de Franca e aí para toda a nossa região também. E eu soube que tem exames aqui que custam a partir de 10 reais. Isso, a gente tem, o laboratório próprio. Então, exames laboratoriais, a gente tem a partir de 10 reais. Uma glicemia, um colesterol, um hemograma, a gente tem a partir de 15 reais, hemograma completo. Então, assim, a gente tem vários valores de exames, que a gente tem uma gama muito grande, né? Tanto laboratorial quanto exames de imagem, a gente trabalha com uma gama muito grande de variedade. E exames a partir de 10 reais, mas tem aqueles também de 2 mil, que são exames mais complexos, que a gente faz cintilografia, exames bem detalhados mesmo. Então, uma clínica que você vai encontrar um exame simples, um exame de urina simples e uma cintilografia também. E se, de repente, esses exames, por exemplo, mais caros, vamos supor aí 2 mil reais e tem alguém precisando, você consegue facilitar o pagamento? Porque eu sei que são exames, às vezes, que muita gente precisa e, às vezes, Fernanda, deixa de fazer por falta de condição no pagamento. Isso. A gente aqui também tem condições especialíssimas para o nosso cliente. E, no caso de plano de saúde também, o que a gente está percebendo? Que também está muito difícil conseguir com agilidade. Então, a pessoa vem aqui, precisa fazer aquele exame rápido, porque ela quer um diagnóstico rápido. O Benevido facilita a vida. A gente parcela no cartão de crédito da melhor maneira para o cliente. Parcela em 10, 12. Da forma que ele quiser, a gente tem o nosso parcelamento próprio aqui. Então, olha, a Benevido está de portas abertas para todos vocês se quiser conhecer toda a estrutura aqui. O pessoal, a Fernanda, quer falar com a Fernanda? É só chegar aqui e falar. Quero falar com a Fernanda que eu vi ela lá no programa e quero saber melhor todas as informações, todos os médicos que fazem parte aqui do corpo clínico. Não é, Fernanda? Está sempre disponível. sempre disponível. A equipe também, a gente tem que destacar que é uma equipe nota mil. Viu? Também está sempre preparada para acolher o cliente, para entender o que ele está precisando naquele momento. E nós também temos uma equipe online para atendimentos de WhatsApp. Isso que eu ia falar. De repente, não dá para você vir até aqui. A Fernanda vai contar agora para vocês e eu vou deixar o telefone já aqui na tela. A gente tem esse atendimento pelo WhatsApp no número 999-71-1313. Inicialmente, é um robô que vai te atender só para te direcionar. Ah, é consulta, exame, orçamento. Aí, logo em seguida, a nossa recepcionista, a nossa atendente aqui, já entra em contato com você para tirar todas as suas dúvidas. Eu não entendi o número. Qual é mesmo? 999-71-1313. Lembrando que a Benevida também está nas redes sociais. Só procurar lá a Benevida Saúde que você vai encontrar e aguardamos todos vocês por aqui. Porque uma hora ou outra todo mundo precisa. E a Benevida está sempre aqui na hora que você precisar com toda a excelência do mercado. Fernanda, parabéns pelo trabalho, parabéns aí pelos 10 anos de sucesso da Benevida em Fran. Obrigada, Anderson, obrigada a toda a sua equipe. Um prazer tê-los aqui novamente. Em breve voltaremos para saber muito mais da Benevida. E acabamos de chegar aqui na loja Magazine Luiza do Franca Shopping. E ao meu lado está meu amigo gerente, o Fernando, para ver o que tem de bom aqui para o pessoal de casa. Tudo bom, Anderson? Um prazer. Um prazer estar participando com vocês. E uma excelente notícia, gente. A nossa loja foi escolhida pela empresa para fazer um mega saudão de utilidades domésticas, brinquedos e bebês. Então, todo o setor, setor de bebê, então, carrinho de neném, andadores, cadeirinha para carro, tudo com rebaixo de até 50%. Gente, já tem produto até pela metade do preço. Conjunto de panelas, tá? Tem panela de 300 por 150, panela de 400 por 200, jogo por 120 reais. Bicicleta, gente, o setor de brinquedos está com tudo, né? O pessoal tudo fitness agora, né? Bicicletas, aro 26, a partir de 799. Todo o setor de brinquedos. Nós estamos renovando aí, virando os modelos, mas tem aqueles brinquedos tradicionais, né? Tabuleiro, vende o ano todo, né? Word, dama, a linha de bonecas, carrinhos para criancinha que está começando. Olha para você ver, aquela criancinha que está pequenininha, olha que legal esse modelinho que está na tela aí, ó. Não anda ainda, a gente vai empurrando, depois vai crescendo, a gente vai tirando os acessórios, ela pode pedalar, dirigir sozinho o carrinho, tudo com rebaixa. Então, para você que quer dar um presente de aniversário, porque a criança faz aniversário o ano todo, né? Não é só época de dia das crianças e Natal. Então, vem na loja, já programa aquela compra para o ano, porque está até pela metade do preço o setor, gente. Então, assim, um grande feirão acontecendo durante toda essa quinzena, até dia 20, vai Anderson, então. E é um feirão exclusivo aqui para a nossa loja, que tem um horário diferente. Então, você pode trabalhar o dia todo aí, a semana toda. Final de semana, nós estamos aqui até as 10 da noite, no sábado, na sexta, na quinta, na quarta, na terça, todo dia até as 10. E domingão, das duas às oito, todo mês aí para atender você. É, mas olha, só até o dia 20 de abril, não é? Esse feirão vai até dia 20, ou enquanto durar o estoque. Você vai poder conferir aí na telinha rodando algumas das ofertas, porque são mais de 500 itens e quem chegar primeiro, leva. E mesmo por esse valor tão bacana, ainda as pessoas podem dividir no cartão? Sim, a gente sempre tem condições diferentes, né? Então, a gente faz parcelamentos aí no carnê, carnêzinho, tem o carnê, gente, você que não tem um cartão de crédito, pode comprar no crediário, tá? E para você que não tem o cartão Magalô, a gente faz o cartão na hora, então pode comprar no carnê ou no cartão e a gente faz parcelamentos em até 24 vezes, 10 vezes, 12 vezes, de acordo com o valor da compra. Viram só? E qualquer dúvida, pode vir aqui na loja e procurar pelo Fernando, que está sempre por aqui, que eu tenho certeza que ele vai receber muito bem a todos vocês, não é, Fernando? É isso mesmo e eu quero deixar um recadinho final, né? A gente está, nossa loja é um ponto físico, né? Que auxilia toda a estrutura online da empresa e que agora a gente está, além do ponto físico, a gente está praticando o preço do online na loja. Então, eu quero convidar para você que ainda gosta de tomar um cafezinho, do calor humano, de pegar um bom restaurante, tomar um sorvete, ser atendido ali tete a tete com o vendedor e pagar realmente um preço mais barato. a loja do shopping está liberada para todos os produtos de marketplace e a grande maioria dos produtos do site você consegue comprar na loja no mesmo preço. foi dada a dica, então o imperdível Magazine Luiza aqui do Franca Shopping estão todos convidados. Vem para cá, vem ser feliz. E infelizmente o nosso programa dessa semana chegou ao final, então fica aqui o meu abraço e aguardo você na próxima segunda-feira às 21h30 aqui comigo na nossa TV Franca e também pelo nosso canal oficial no YouTube. e também pelo nosso Programa Estilo AP por Anderson Pinheiro Oferecimento Magazine Luiza, tudo o que você imagina tem no Magalu Grelha de Fogo, Churrascaria Gourmet em Franca Via Sol Energia Solar Soluções em geração e economia de energia